As ovelhas perdidas da casa de Israel E indo, pregai, Dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, Limpai os leprosos, Ressuscitai os mortos, Expulsai os demônios, De graça recebestes, De graça dai. Aleluia. Nenhuma das boas palavras que o Senhor liberou, Cagam por terra. Todas se cumpriram, Simone. Amém. Amém. Sei que os teus olhos, Sempre atentos, Permanecem em mim. E os teus ouvidos, Estão sensíveis para ouvir meu amor, Posso até chorar, Mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto, E não de longe, Nunca mudastes, Tu és fiel. Aleluia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra... Música de fundo, Música de fundo, Música de fundo,